Fala galerinha do YouTube, sou eu Tome trazendo mais vídeo pra vocês galera, jogando o jogo dos meus amigos E hoje galera, estamos aqui com EXE, seu maior pesadelo, o jogo do meu amigo Tomatinho aí Ele lançou a demo e eu vou tá aqui vendo com vocês E se você é novo no canal já deixa o like e compartilha pra poder continuar Bora ver como que tá a sua obra de arte aqui galera Eu recebi uns spoilers aí de umas 7 pessoas Tem como vir pra cá? Ah, não tem como vir pra cá, que saco É só uma demo galera, pelo que ele falou pra mim, tá bem curtinho o jogo, mas bora ver Aqui eu sei que tem uma coisa Senhor maçã Tá, aqui tem um card board Para que é direito, tira Tira que é direito, tira Aviso, a estátua a seguir desmoronou Então para não correr riscos de acidentes Interditamos a área Loja de brinquedos Tem alguma coisa aqui? Tem que ir aqui mesmo É, tá bom Oh não, acabou Em breve terá mais, não fique triste Ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar Ai, eu vou chorar Tá quebrado pelo visto então Ai, tá bom Bora continuar por onde tem que ir então É claro É claro Oh my god Tá da hora mano Tá da hora Oxi Ah não Ah não Tá demorando Olha aqui, ó Olha que maravilha Ai, ai, eu já achei Vai é bom no parkour É o bicho é o mesmo, hein doido Ih, olha lá Vai dar ruim Vai dar ruim Elevador Fecha a porta aí Ué Vai fim, sobe Desce no caso Tá chegando Chegamos no andar de baixo É isso mesmo? Não sei Botão Aperta o botão Acabou já Infelizmente Não tem mais Além disso Isso é apenas uma demo Bem pequena Mas enfim Em breve Vou atualizar Essa demo De tempos em tempos Pra vocês terem Um jogo bonitinho É aqui o arroba dele Galera A demo acabou Minha Minha opinião Sobre o jogo Tá ficando muito boa Gostei demais Tá ficando bom demais Sinceramente O jogo Na versão completa Acertei que vai ficar incrível Porque O tomatinho Faz muita coisa boa Muito 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 Muita animação boa Então provavelmente Isso aqui vai ficar incrível Então galera Depois dá uma passada No canal dele Pra dar uma força Pra ele aí Do projeto dele E é isso galera Mas antes Eu quero mostrar uma coisa Pra vocês Que eu descobri E o tomatinho Deixou isso Escondido De vocês Tá vendo Essa porta É aqui Que está o segredo Só que cuidado Galera Se vocês Vê Isso aqui Pode ser Revelador Demais Pra história De XZ Então Bora lá Tchau Tchau